Existem Pedras Meu Amor e Meu Amigo Existem Pedras nas mãos Mas não as uses comigo Meu Amor e Meu Amigo Meu Amor e Meu Amigo E Meu Amigo Existem Pedras sedentas de amor E muito querido Não queiras que elas inventem motivo De meu castigo Existem Pedras nos olhos Mas não as traves contigo Meu Amor e Meu Amigo E Meu Amigo E Meu Amigo Meu Amor e Meu Amigo E Meu Amigo E Meu Amigo E Meu Amor e Meu Amigo 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 Ou Amigo Obrigado.